Eu Ando Pelo Mundo E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome, nos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você, eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você, eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, tudo enquadrado, remoto controle Quem é ela, tudo enquadrada, remoto that tudo Quem é ela, tudo enquadrado, remoto o tempo todo Quem é ela, tudo enquadrado, remoto o tempo todo Quem é ela, tudo enquadrado, remoto o tempo todo Cause o dia, tudo enquadrado, remoto o tempo todo Você ainda ainda me envolveu mais caramas coisas coisas, especiências consabe todas E aí também mesmo, tenho tempo queibel